O governo federal é a mola propulsora do esporte brasileiro. Eu sou o Gabriel Araújo, atleta paralímpico da natação. Eu sou atleta da Bolsa Pódio, então do nível mais alto aí. Então isso é muito importante, todo esse apoio pra gente conseguir ter a tranquilidade pra trabalhar, pra treinar e chegar lá na competição. A única preocupação é ser nadar e trazer medalha pra todo o povo brasileiro. Nós temos o Bolsa Atleta, nós temos programas de incentivo, nós temos nossos próprios programas dentro do Ministério do Esporte, que são os que fazem o esporte brasileiro realmente acontecer. Desde a sua base até o seu alto rendimento, que é onde estão aqui esses atletas que vão estar em Paris, que são os grandes ídolos do nosso esporte brasileiro. Faço Marcha Atlética há 10 anos, né? Com certeza esse incentivo e apoio é essencial para nós, né? Nós precisamos de comprar várias coisas, né? Como suplementos, tênis. Então, sem dúvidas, é muito importante esse apoio e todos nós, atletas, ficamos muito felizes. Dá oportunidade iguais para todos, para que toda essa nossa população aí consiga desenvolver o seu potencial máximo e chegar a alcançar lugares inimagináveis como a gente consegue enquanto atleta. E as expectativas são as melhores possíveis, né? Poder competir bem e representar bem o Brasil.